Muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Secretários de Estado. No âmbito da discussão da apreciação parlamentar, inicio a minha intervenção com as declarações proferidas pelo Sr. Presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, José Manoel Boavida, na conferência de imprensa do Ministério da Saúde no dia 1 de Abril. O Sr. Presidente refere e passa a citar, os diabéticos apesar de serem um grupo de risco não há qualquer evidência que as pessoas com diabetes sejam mais atreitas a ser infetadas. Além disso, se a doença estiver bem compensada, o risco é igual à restante população, sublinhou o Sr. Presidente da APDP. Mas quero daqui também endereçar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista uma saudação ao Sr. Presidente e a todos e a todos os diabéticos pelo trabalho da direção desta associação e a todos deixar uma palavra de estímulo, de apreço a todos os diabéticos e hipertensos e a todos os doentes crónicos do nosso país pela sua resiliência e pela sua luta contra a doença. Quanto à declaração de retificação, deve sublinhar-se que a norma em apreço tem caráter meramente exemplificativo na medida em que refere que os imunodeprimidos e os portadores de doença crónica, que de acordo com as autoridades de saúde, devem ser assinalados de risco designadamente os hipertensos e os diabéticos. Sras. e Srs. Deputados, estes grupos de risco estão resguardados debaixo do chapéu das doenças crónicas, dependendo obviamente da avaliação clínica, do seu médico assistente ou das autoridades de saúde, devendo ser avaliado o risco de exposição da pessoa e a sua situação clínica. Se está em condições de poder ir trabalhar, estou certa que é o que a maioria destes doentes querem fazer, é trabalhar, é produzir para a riqueza do país, é sair da sua própria casa, portanto o seu médico irá avaliá-los junto com eles. Se estas condições estiverem conjugadas, ser-lhes é emitida a declaração médica para justificar as suas faltas ao trabalho, exceto para aqueles que não necessitem que possam desempenhar a sua atividade em teletrabalho ou de outras formas de fazer o seu trabalho. Sras. e Srs. Deputados, a declaração de retificação não exclui estes grupos. A atitude do Governo tem sido pautada por critérios clínicos e de saúde e não por critérios economicistas. Aliás, como bem se notou e continua a notar nas medidas adotadas durante a pandemia. Nunca é demais lembrar o trabalho notável que o Governo está a desenvolver em contexto de pandemia. Mas também quero, de uma forma muito particular, saudar o Ministério da Saúde, aproveitar a presença do seu Secretário de Estado e, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, assinalar o trabalho inexcedível e assertivo que tem trazido por diante. O nosso país tem sido referenciado como um exemplo a seguir. Devemos orgulhar-nos. Eu tenho orgulho e todos nós devemos ter. Muito obrigada.